E aí galera, tudo beleza? Hoje eu vim responder algumas perguntas que todo mundo me faz, assim a respeito de MixBuzz, Send, Return. Em geral a gente vai entender todo o processamento do áudio dentro da mixer do seu Dó, ou mesmo de uma mixer analógica. Eu vou dar alguns exemplos, inclusive, em relação aos endereçamentos e algumas mesas analógicas, caso vocês encontrem elas em alguns momentos. Vamos lá? Então galera, eu vou mostrar para vocês a mixer do Studio One como um primeiro exemplo. Como eu trabalho com esse software normalmente, tanto na hora de produzir como na hora de mixar, eu vou mostrar para vocês o que a gente tem de opções nessa mixer. Vamos lá? Basicamente aqui a gente tem os tracks, com as informações de áudio que foram gravadas. Pensem nos tracks como se fossem os rolos de fita, a informação de áudio está nos tracks. A gente pode fazer uma associação, como muitas vezes é feito nos softwares de áudio, em pensar os tracks, como os canais onde está a informação de áudio, e o endereçamento para os canais, os channels propriamente ditos. E é dessa forma que o Studio One faz o seu endereçamento interno. Cada um desses canais, como esse aqui do Kik, vai para uma saída, que é um channel, que eu vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui. Estão vendo? Então aqui a gente tem a mixer do Studio One, onde a gente tem o channel, a saída daquele canal. Eu posso mudar os endereçamentos de acordo com o que eu mudo no próprio track. Aqui eu estou com as automações, eu vou fechar as automações, e vocês podem ver que ele não está em nenhum grupo, e que ele está com o input no L. Tá ok? E a saída dele é o próprio channel do Kik. Tá na minha mixer. Da mesma forma, a gente pode pensar também os instrumentos virtuais. Os instrumentos virtuais têm uma saída específica. Muitas vezes, quando nós locamos um instrumento virtual na memória do computador, na memória RAM, ele fica à disposição e saindo já em um canal específico. Dependendo do instrumento, ele pode ter diversas saídas, ou só uma saída, e você pode mandar diferentes partes desse instrumento para diferentes canais na saída do próprio Dó. Todos os Dó geralmente oferecem essa opção. Alguns têm isso mais facilitado, outros menos facilitado. No caso do Studio One, fica bem claro, porque cada instrumento fica disponível nessa janelinha aqui. Quando a gente habilita ela, aqui eu estou com um projeto de mixagem, então eu não tenho nenhum tipo de instrumento virtual. Eu não gosto de ficar colocando instrumento virtual na hora de mixar. Prefiro deixar tudo com bounce, tudo renderizado, para eu poder fazer a mixagem só trabalhando com áudio. Ou seja, eu exporto os sistemas da minha produção para a mixagem. Basicamente, tirando aqui os instrumentos virtuais, eu tenho meus canais de efeito. Opa, abri, olha lá, apareceu um canal de efeito ali. Aí aqui eu tenho meus buses. Opa, apareceu mais canal, mas não deu para ver na mixer porque estava mais para o lado. Mas aqui vocês podem ver que nos buses eu tenho o quê? Os grupos, tá? Eu posso usar um bus como um grupo ou subgrupo ou como uma saída principal. Muitas vezes os DOS tem outros tipos de saídas que não são endereçáveis somente com o SANDs, mandadas, que é uma outra coisinha que a gente já já vai ver, que são as saídas auxiliares. No caso do Pro Tools, ele tem mais de uma saída. Ele tem saídas auxiliares e tudo isso vai para o Mix Bus no final das contas. Então, o meu grupo aqui, ele está recebendo sinal de toda a percussão. Vocês podem ver que aqui eu tenho o Input de cada um dos canais e o Output aqui embaixo. O Output está mandando para o Perk Subgrupo, que é esse canal aqui. Então, aqui eu tenho as entradas e saídas, né? Aqui eu endereço a minha saída, eu posso colocar para qualquer lugar, eu não vou mudar ela agora. Qualquer tipo de bus, reparem, recebe ou qualquer canal de efeito recebe a saída. Então, nos meus endereçamentos, eu posso tanto mandar as saídas, propriamente ditas de cada canal, para um canal diferente. Além das saídas e entradas, eu também tenho os envios em paralelo, ou seja, os SANDs e Returns. O que acontece? Na minha Mixer no Dó, fica mais facilitado, porque eu não faço o Return da mesma forma como você faz uma Mixer analógica, com o Pet Bay, muitas vezes, e assim por diante. Aqui é simplesmente você fazer um SAND, no caso aqui, eu vou aderir um SAND, vamos supor, aqui ó, nesse caso eu já tenho um colocado. O Drums Room, ou seja, esse Room aqui, está para um tipo de reverb, que é o Drums Room. Esse reverb, ou seja, eu adicionei ele aqui nesse maisinho, e procurei Drums Room, tá vendo? Ele já está mandando para ele, tá? E aqui, nessa mandada, eu posso colocar ela antes do fader principal do canal, ou depois do fader principal do canal. Por isso que nós falamos, pré-fader, antes do fader, ou pós-fader, depois do fader. O que que de fato isso afeta no meu endereçamento, no meu processamento geral da minha estrutura de ganho? Isso afeta a quantidade de sinal que vai ser processada pelo canal para o qual eu estou mandando. Se eu mexo no fader, eu diminuo a quantidade de mandada, porque ele está pós-fader. Se eu não mexo no fader, eu não mudo nada. Agora, se eu colocar ele pré-fader, e mexer aqui no fader, nada vai mudar. O endereçamento, a quantidade de sinal que ele está mandando para esse Drums Room, vai ficar exatamente a mesma. Aqui no Drums Room, eu tenho o que? Um reverb, tá vendo? Tá, então eu estou com um reverb, que aqui no caso é o reverb da Waves. Deixa eu pegar aqui na outra tela. Aqui está ele. Então, esse Drums Room está com um estúdio A. Eu utilizei o estúdio A, que geralmente é o estúdio da Capital Studio, o estúdio A. Então eles pegaram o reverb e simularam esse reverb da ambiência do Capital Studio. Eu achei bem legal isso para essa bateria. Esse sinal que vem para cá, não está saindo desse canal. Ele está saindo por um outro canal. Ele está vindo para cá em paralelo. Então, se eu colocá-lo de novo pré-fader, ele vai ficar dependendo do fader. Beleza? Está claro isso? Além de controlar se ele é pré-fader, pós-fader, e controlar a quantidade de sinal que eu estou enviando em paralelo, para além da minha saída, eu posso controlar também o panorama dele aqui embaixo. Se eu estou mandando mais sinal para a direita ou da esquerda. Está ok? Isso diz se eu vou enviar mais sinal que está na esquerda ou mais sinal que está na direita. Não significa que o outro canal vai ficar só com o sinal da esquerda ou da direita. Se ele for estéreo, se ele tiver algum outro processamento interno, ele vai acabar, às vezes, mudando essa perspectiva da imagem estéreo. Principalmente se você mexer no panorama ou, então, no que a gente chama de balance, que são para os canais estéreo. Por que balance nos canais estéreo? Basicamente, você tem o que? O balanceamento entre dois canais diferentes. Mais sinal do canal da direita, mais sinal do canal da esquerda. Por isso, se chama balance. Mas reparem aqui. Por exemplo, nesse canal, eu estou enviando para o B. O B, eu tenho o que? O que é esse B, Alvin? É um bus. Essa é uma das saídas que eu tenho do meu endereçamento. Ou seja, um dos buses de saída para o meu main out. É a forma como eu controlo aqui todo o meu processamento de áudio no meu template. Que eu vou mostrar, inclusive, num curso bem legal que a gente está preparando para vocês. Bom, basicamente, aqui no B, ele tem dois arousers que eu estou usando em estéreo. Ou seja, eles são independentes um do outro. E eles vão processar todo o sinal que vem para cá. Mas eu também estou mandando a saída desse canal lá que a gente viu. Que é o room3 para o main out. O main out tem o que? Ele tem um outro compressor aqui. Então, ele tanto processa nesse, antes de passar por esse, como também vai direto para esse. Só que nesse compressor que a gente está vendo aqui, nessa tela, vocês podem perceber que ele vai ter menos compressão. Vamos dar uma vida para vocês perceberem o que eu estou falando. Então, eu estou comprimindo em paralelo com um deles e a saída dele também está indo para o outro. Eu faço isso para quê? Para conseguir juntar um pouco mais a percussão. Então, eu uso essas estruturas de endereçamento da minha mixer, que você pode fazer também em uma mixer analógica, se ela tiver essas opções, para poder processar de uma forma mais eficiente o meu processamento de dinâmica. Me paralisa, me desacelerar Me para a queda, para me encontrar Esse ano passa Então, vocês podem perceber aí que eu mal tenho compressão neste compressor aqui e tenho bastante compressão nesse. Ou seja, eu estou comprimindo em paralelo e depois de eu comprimir em paralelo, eu mando todo o sinal para esse cara aqui. Então, no final das contas, todo mundo está sendo processado por esse Optor Compressor da Brainworks. Agora, eu vou mostrar para vocês como eu posso usar meus buses como canais de efeito, ou então como subgrupos, que agrupam as coisas. A gente viu já um caso desses de subgrupo, que foi aquele da percussão ali atrás. Agora, eu vou mostrar ele como um canal de efeito. Aqui nessa parte do meu template, eu tenho todos os meus canais de reverbs e delay. Por que eu utilizo, por exemplo, o echoes como um bus e não como um canal de efeito, como, por exemplo, esse long plate do lexicon, que está aqui? Porque eu tenho a opção de endereçar esse cara para mais de uma saída e também posso mandar ele até para um outro efeito. Vamos supor, ah, Alvin, manda lá os vocais. Eu vou solar os vocais aqui. A gente... Um, passou. Vou aqui de uma parte da forma da música. Então, eu estou mandando esse cara para onde? Para esse reverb. Mas vamos supor que eu quero mandar também para esse echoes. Vou mandar ele para o send do echoes. Esse ano passou num piscar de olhos A vida é boa para se desperdiçar Agora, se eu quiser mandar a saída do echoes para um outro reverb, eu posso fazer isso também de uma forma muito prática, porque o echoes não está como um canal de efeito. Ou seja, ele pode ser endereçado para um outro canal, não somente pelo seu output, mas também com um send. Aqui, no caso, eu teria que vir aqui e mandar ele para esse many reverb. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar essa mandada do many reverb aqui do próprio canal da voz. E vamos ouvir como fica. Me paralisa, me desacelera Dessa forma, eu estou aplicando o reverb na própria informação de delay. Então, a gente não está simplesmente utilizando o canal de delay como um canal de efeito exclusivamente. Eles têm um processamento em paralelo, mandando para o reverb. Se eu solar aqui somente o reverb, vocês podem ouvir isso também. Então, o reverb tem a informação do próprio reverb e também tem o delay. Assim, facilita para que eu possa ter um espaço maior no próprio delay. Essas questões de endereçamento de diversas formas surgiram com o próprio desenvolvimento das mixers analógicas e também dos patch base. O que acontece é que você tem uma opção para poder mandar isso, por exemplo, numa SSL 4000, com os próprios faders pequenininhos que ficam ali na parte de cima da mesa e com as mandadas que você tem. São seis mandadas na SSL 4000 que você tem para poder mandar o sinal para ser processado por qualquer outro dispositivo. geralmente um reverb, um delay ou às vezes até uma compressão em paralela que pode ser usada com esse fader sendo automado. Ou seja, você automa esse fader, manda mais quando você sobe o fader e manda menos quando você desce o fader. Então, todo o processamento em paralelo depende das opções que essas mesas têm. Além disso, a própria SSL também tem a opção de mandar uma saída pelos buses na parte de cima. Por isso que ele tem aquele monte de botãozinho que fica na parte de cima da SSL. Nas neves mais antigas, você pode encontrar esse tipo de botãozinho que você endereça a saída da própria neve. E além disso, você também vai ter a opção das mandadas em paralelo com os faders pequenos em cima. A SSL começou desenvolvendo o que a gente chama de VCA. Que são basicamente... Não é aquele VCA lá do compressor, não. Mas é sim um controle de tensão que não exibe na automação o movimento dos faders. Ou seja, você automa os faders e eles escrevem a mudança de tensão que estão nos canais. E depois disso, ele não move os faders. Ele simplesmente vai escrever essa informação em absolute, que é o modo que eles chamam. E depois ele vai ler tudo isso sem ter que ficar necessariamente movendo os faders. Já na neve, principalmente as neves que começaram a ser desenvolvidas com essa tecnologia de flying faders, você já pode ver todos os movimentos dos faders. Isso foi se aprimorando com o tempo e diferentes mesas têm diferentes formas de fazer essas automações e esses endereçamentos. Aí vai depender de cada caso. Você vai ter que olhar uma por uma para poder entender como você pode fazer isso. Na sua Behringer em casa, se você está com um home studio ou uma situação mais simples, você também tem a opção de endereçamento. Muitas vezes elas têm aqueles botõezinhos que a gente viu em um vídeo lá sobre a Behringer, que vocês podem fazer endereçamento para um subgrupo, que é um botãozinho que você aperta sub ou então auxiliar muitas vezes. E além disso, vocês também podem fazer as mandadas para canais de efeito, que geralmente vai para a máquina de efeitos que a Behringer tem, que é com reverbs e delays, assim por diante, através daqueles knobs de auxiliar que tem no próprio canal. Assim você está controlando qual a mandada, qual a intensidade da mandada, se vai muito, se vai menos, e assim por diante. Em geral é isso, galera. Se tiverem alguma dúvida, coloquem aqui embaixo que a gente vai tentar responder. Valeu? Um abraço! Então, espero que vocês tenham entendido quais são os fatores, que tipos de endereçamentos e quais canais que a gente tem para poder somar diferentes instrumentos, para poder causar efeitos, para poder aplicar diferentes processamentos na sua mixer. O mais importante é entender a função para qual você vai usar eles. Entender que você pode usar eles para diferentes formas, vamos supor, se você quer endereçar, por exemplo, um delay indo para um reverb na sua mixagem, você pode criar, no caso do Studio One, como a gente viu, um bus que endereça essa saída. Então, não necessariamente você vai usar um canal de efeito para ter um efeito. Você pode ter um bus e depois desse, um outro canal de efeito. E vocês também viram as diferenças que a gente tem entre a SSL, a Neve e essas são as mesmas mais clássicas. E também citei alguns exemplos para vocês sobre a Behringer. Vocês entenderam os auxiliares de efeitos paralelos, os subgrupos e assim por diante. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deem um like aqui embaixo e não deixem de apertar aquele sininho lá para poder acompanhar os nossos conteúdos. Valeu, galera! Um abração! Até mais! Tchau, tchau!